Olá, meus queridos! Bem-vindo de volta à nossa aula Prática de Instrumentos. Hoje é a semana 2 de aula. Então, eu espero que vocês tenham praticado muito todas aquelas decisões. Hoje, a gente vai praticar notas em cordas alternadas. Vamos fazer alguma liçãozinha de memória e trabalhar o som do arco detachê. O que é o arco detachê? É o arco que está 100% ali na corda, é um arco que desliza. O arco... a gente tem o arco... Mais estacatinho, mais parado. E tem o arco detachê. Aqui, o arco liso, certo? Então, hoje, a nossa escala vai ser Sol Maior. A forma de mão é igualzinha da de Ré Maior, né? Então, a gente tem ali notas na corda Sol, 0, 1, 3, 4. E notas na corda Ré, 0, 1, 3, 4. Na escala de Sol Maior, a gente tem somente um acidente, que é o Fá sustenido. Então, aqui na corda Ré, a gente já conhece o Fá sustenido, que é o terceiro dedo. Mas na corda Sol, o terceiro dedo não chama sustenido. Ela é a nota Si, uma nota natural. Então, a gente tem a sequência Sol, Lá, Si, Dó natural, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. A digitação é igualzinha de Ré Maior. Só mudou a corda e, óbvio, o nome das nomes, tá? Então, a gente vai fazer essa escalinha. Em seguida, vai fazer o arpejo dela. As duas coisas com ritmo de chocolate quente e pausa. Quando a gente for tocar o arpejo, lembra que são as três notas mais importantes. A nota 1, a nota 3 e a nota 5. Quais são essas notas em Sol Maior? Pensa aí. Primeira nota, Sol. Terceira nota, Si. Quinta nota, Ré. E agora eu repito o Sol. Sol, Ré, Si, Sol. Tudo bem? Chocolate quente, na sequência, escala, terminou a escala de emendor vejo. Sol, a corda solta. Lá primeiro, dedo. Si, terceiro, dedo. Dó é quarto, dedo. Corda, Ré. Mi primeiro, dedo. Fá, Fá é sustenido. Sol é quarto, dedo. Repete e volta. Lá, tá, Fá. Nó, tá, Mi. Acorda, solta. Repara o doce. Toma com o dovelo. Nota, Si. Nota, Lá. Nota, Sol. Vai pro ar, beijo. Nota, Si. E, corda, Ré. Sol, agudo. Corda, Ré. Si, terceiro, dedo. Corda, Sol. Muito bem. Duas coisas muito importantes. Primeiro, sempre usem a base para fazer as escalas e os arpejos. É muito importante que vocês usem aquela base. Outra coisa, quando a gente for tocar na corda Sol, é aí do cotovelo, né? Da mesma maneira que a gente tem o ângulo de arco para a nossa mão aqui direita, para a nossa mão esquerda, também temos ângulo. O cotovelo é muito importante para a nossa mão ficar torta. Se eu fizer a corda Lá, Ré, Sol, Dó, Pum, mesmo cotovelo, a mão vai ficar toda torta. Então, lembre-se de erguer o cotovelo para ir para a corda Sol e ir mais para frente para ir para a corda Dó. Essential Elements. Lissão número 33. Song for Christine. Ah, é tão bonitinha essa, né? A gente ainda está vendo aquelas notas gigantescas com a cifra, mas já na próxima lição não vai ter essas notas grandes. Já vai ter uma lição normal. Song bem cheio, detachê, um som presente. Não deixa o arco travar na corda. Usa bastante corda, usa bastante arco, ponto de contato. Um, dois, três e foi! Song bem cheio, detachê, um som presente. Muito bem. Então, quando mudou a pentagrama, ele automaticamente já estava encalando. Então, a gente não precisou fazer nenhuma retomada. Se quiser fazer retomadas, se você quer fazer retomada em cada pausa, pode fazer. Se quiser trabalhar retomada em cada pausa, pode trabalhar em cada pausa, pode trabalhar também. De qualquer maneira, vocês estão praticando uma habilidade. Seja de retomada, seja de retomada, seja de iniciar em cada pausa, tá? Muito bem. Então, façam sempre a lição, leitura das notas, pesicato. Depois, toca com arco, tá? Para quem tem dificuldade de leitura. Para quem não tem dificuldade de leitura, não precisa, certo? Agora, a gente está na próxima lição número 34, na deles rose, né? Ali já tem uma marcação de deixar o dedo preso na corda. Uma não, três marcações. Então, toda vez que aparecer esse traço, deixem os dedos bem drogadinhos na corda, tá? É um som bem progressivo, com escalinhas ascendentes. Se vocês perceberem ali, a gente tem uma subidinha, outra subidinha, outra subidinha. E vai subindo, subindo, subindo. E no final, a gente tem uma troca de cordas do ré agudo para o ré corda sol. Então, vamos direto tocar. Preparou? Acha a posição do instrumento, acha o local correto da mão. Um, dois. Um, dois, três e forra. Deixa preso. Preço. Certo? Observem bem se os dedos estão presos. Bastante arco. Se você quiser usar mais arco ainda do que você, pode usar. Cuidado na hora que vocês forem tocar a corda lá solta, para não ficar sem arco. Aquele grito, né? Tenham suavidade na hora que vocês forem tocar a corda lá. Pode tirar um pouquinho do peso do braço. Pensar nela com carinho para alongar aquele gritão estridente. A próxima lição é o Dreadle. O Dreadle é um jogo, né? Um jogo alemão, se não me engano. Então, vai ficar aí para vocês a tarefinha de traduzir tudo que está aí em inglês. Depois que está muito longe aqui a partir, eu não consigo ler, mas eu posso colocar. Não vou botar a tradução para vocês não, hein? Eu ia botar a tradução para vocês. Pesquise sobre o que é o Dreadle e me mandem lá no grupo e vamos ver se alguém, de repente, já brincou. Eu lembro que alguma coisa de dados que eles brincam durante o Natal, alguma coisa assim. Então, vai lá. Essa já é uma lição mais longa, né? Tem três pentagramas. Tem prestar bastante atenção na mudança de um pentagrama para outro. Tem bastante troca de arco, de corda. Tem marcações gigantes para deixar o dedo grudado na corda. Então, quando vocês me mandarem esses vídeos, eu quero observar a mão de vocês grudadíssima na corda. Quase um consultor londer, hein? Nada de ficar saltando que nem a aranha com esses dedos, não. Então, vai lá. Lição número 36. Sempre confere a altura do instrumento, ponto de contato. Confere aqui a empenhadura. Uma coisa muito importante, hein? Não falei no começo da aula, mas vocês vão tocar o instrumento? Afina ele. Não sai tocando. De repente, você diz, nossa, mas está horrível, está se afinando. Quando você percebe, está tudo errado a afinação das cordas soltas. Então, a primeira vez que você tem que fazer, afina as cordas soltas. Tá? Então, vamos lá. Lição número 36. Dreadle. Um, dois, três, cinco, dois. Um, dois, três, quatro. 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 Tudo bem? Então, perceberam que a mão ficou sempre presa, principalmente no Fá, né? Deixa ela grudada. Porque você fica levantando cada hora que tocar um Fá. Não, né? Já achou o lugar certo? Deixa ela fixa. Se vocês perceberem aí, tem da metade do segundo pentagrama e o terceiro, praticamente todo esse Fá está grudadinho ali, né? É muito importante que você se acostume com os dedos aqui na corda. Porque se ficam levantando, vão perder agilidade. Quanto mais na corda, no dedo de vocês ficarem, mais vocês vão conseguir tocar rápido. E mais rápido e mais rápido, tá? Sempre, ó, economizar esforço, minha gente. É o que eu falo. É coisa de preguiçoso. O menor movimento possível. Bom, lição 41. Digo belos, né? Ela já está na partitura normal, já tem notinhas pequenas. Ela é um pouquinho maior do que a gente estava acostumado nas lições anteriores. Ela tem quatro pentagramas. Então, observem ela com cuidado. Reconheçam as notas. Vocês veem que ali, agora aparecem números, né? Número 3, número 1, número 0. O que é isso? É o número dos dedos. Terceiro dedo, primeiro dedo e o zero de corda solta. Então, façam uma leitura atenta dela. Depois, toquem ela com cicato e com arco, tá? Então, vamos lá. Preparou? Começa no Fá. Sempre acham a altura do Fá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, vamos ao dia que a gente já conhece. A única trechinha que a gente tem que tomar cuidado na hora da leitura é quando eu repito o Sol no primeiro tempo para cair no Fá no segundo tempo e depois no próximo compasso repito o Fá no primeiro tempo para mudar para o Mi no segundo tempo. É o único trechinho que, às vezes, a gente se perde. Então, presta atenção ali e lembra da melodia que você já conhece. Lição número 42 Old MacDonald. Seu Bastion City para a gente, né? Então, tem bastante misturinha ali e acontece um retornelo logo no primeiro pentagrama. O que isso quer dizer? Que eu vou tocar duas vezes o primeiro pentagrama, uma vez o terceiro, uma vez o quarto e acabou. Tá? Esse retornelo é somente para o primeiro pentagrama. Então, vamos lá. Preparou? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Tudo bem? Então, prestem bem atenção porque antes do retornelo a gente tem uma notinha que emenda com esse retorno, né? que a gente pode chamar de anacruz. Quando ela vem antes desse tempo forte, aí a gente sempre fala 1, 2, 3, 4. O 1 é o tempo forte. Então, ali eu estou tocando 4 para depois ir para o 1. A gente chama esse movimento de anacruz. A última lição de hoje é bem conhecida, né? Aqui está escrito Mozart Melody, que é uma melodia do Mozart, para quem não sabe. Qual que é? Qual que é? brilha, 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 estrelinha. Então, uma música que a gente já está cansado de tocar, já sabe de cor e salteado. Então, lembra quando eu falei para vocês que era para tocar alguma coisa de memória? Vocês podem tocar o brilho, brilho, estrelinha, de memória. Podem tocar o solo bass em um sítio de memória. Escolha uma dessas músicas e façam ela de memória, tá? Façam o acompanhamento das lições e tentem praticá-la de memória. Então, ela é muito tranquila, né? Vamos lá. Misturando, corda ré e corda lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Vocês viram que eu fiz retomada, né? Todas as pausas. Pode ter retomada, pode não ter retomada. Como aqui ainda está escrito o pedicicato, ele não faz nenhuma marcação de arco. Depende do que você quer praticar. Você quer praticar retomada de arco? Você quer praticar ponta, arco em ponta? O que você achar mais interessante? Faça dos dois gentes, de repente. Uma vez com retomada, outra vez sem retomada. Misturando, tá? O jeito que você achar mais interessante. Então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.